Fumo branco em Bruxelas, onde os Estados-membros alcançaram um acordo político para a redução voluntária do consumo de gás natural de 15% até março do ano que vem. As negociações foram tudo menos fáceis, só possíveis graças a uma longa lista de isenções e derrugações para alguns países. O objetivo é poupar gás para que os 27 possam estar a postos para um corte total do abastecimento da Rússia. Bruxelas propôs o reforço para se acumular 45 mil milhões de metros cúbicos de gás, mas o sucesso dependerá do rigor do inverno. Os nossos cálculos iniciais indicam que mesmo que fossem usadas todas as isenções, conseguiríamos atingir uma redução da procura que nos poderia ajudar a atravessar com segurança um inverno médio. Pelo menos 12 Estados-membros rejeitaram a proposta inicial apresentada por Bruxelas na semana passada. Os pedidos de ajuste foram ouvidos. Portugal e Espanha estiveram entre os mais críticos. A presidência da União Europeia esteve a trabalhar a ouvir todos os governos para concluir que as realidades nacionais são diferentes, que os contributos podem ser diferentes e que as limitações também podem ser diferentes. De pouco serve que uma ilha poupe 15% no consumo de gás se não pode transferir esse recurso para os países do centro da Europa. Seria uma medida desproporcional que não tem qualquer sentido. O acordo assenta na solidariedade com países como a Alemanha, por exemplo, dependentes da energia russa. Ainda esta segunda-feira, a gigante russa Gazprom anunciou um novo corte no fornecimento de gás para a Europa através do gasoduto Nord Streamun que liga a Rússia à Alemanha. Os especialistas elogiam o acordo, primeiro a nível da União Europeia, uma vez que até agora as decisões em matéria energética eram de competência nacional. O mais importante é que respeitemos os mercados e continuemos a permitir que o gás flua por toda a Europa e que, como 27 Estados-membros, mais países vizinhos da União Europeia, trabalhemos juntos. Ao fazê-lo, usando todos os recursos que temos disponíveis do lado da oferta, do lado da procura, é a única maneira eficaz de combater o uso de gás como arma de guerra por parte de Putin e sobreviver ao próximo inverno. Os 27 também concordaram com um mecanismo para acionar um alerta da União, tornando obrigatória a meta de 15% caso a Rússia feche por completo a torneira do gás. Mas caberá aos Estados-membros decidir quando é que pode ser ativado.